E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês mais um patch para o PS1, o primeiro console da Sony. E desta vez é um patch internacional, trata-se do Campeonato Colombiano 2018. Muito legal saber que ainda os nossos irmãos colombianos, os nossos amigos sul-americanos ainda continuam também fazendo o patch de Uneleven 2002, um grande clássico da história dos videogames, pelo menos pra quem gosta de jogos de futebol. Bom, se você não conhece o canal, por gentileza, leia as perguntas frequentes aí na descrição do vídeo. E agora sim, vamos lá, partiu o gameplay. E olha aí a tela de seleção de equipes. De um lado, traz aí as principais equipes da Liga Colombiana 2018. Atualizado e licenciado, tá tudo bem bonitinho mesmo, bem legal. Do outro lado tem alguns clubes brasileiros, como São Paulo e Grêmio, tem Boca, tem River e vários clubes europeus também, né? Da Itália, Espanha, Inglaterra, enfim. Tem vários clubes aí europeus, sul-americanos, é um juntão do resto do mundo aí, pelo menos os principais. Bom, nesse primeiro tempo, bora lá fazer um amistoso entre o Atlético Nacional e o Rúnior Barranquilla. O padrão vai ser o mesmo, 5 minutos. Ah não, desta vez vou jogar com 10 minutos, vai. Bora lá ver qual é que é. E os estádios não foram alterados, ou se foram, não dá pra ver por aqui, né? Tem apenas os distintivos de alguns clubes colombianos. Então bora lá jogar em qualquer um mesmo. As escalações eu deixo a critério aí dos amigos colombianos, que tem bastante inscrito no canal, que mora na Colômbia. Não só brasileiros, mas próprios colombianos que gostam do canal. Então já fica aqui meu agradecimento a eles também, e vocês corrijam aí pra ver se está correto ou não, beleza? Bora lá! Bom, amigos, preparem seus controles, e estem atentos aos movimentos do contrário. Aplica tudo o que sabes. Que gran espectáculo, se lena o estadio. E aqui estão as estrelas de este gran encontro. Número, 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 n Promete ser um grande encontro Nurumena Nurumena E o marco! Tiro esquina E se prepara para cobrar 12, 11, 13 Centro-medio Nurumena E o marco Nurumena Tiro esquina Tiro esquina Tiro esquina Tiro esquina Tiro argentino Tiro esquina 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 Pronto galera, mais dois clubes aí da Colômbia, deixo a critério aí dos manjadores para ver se está correto ou não, mas como foi um colombiano que fez, obviamente que deve estar bem atualizado. O pet está totalmente em espanhol, inclusive a narração já era de se esperar, é um pet estrangeiro, não dá para fazer muita coisa, não daria para ser colocado em português, mas enfim, está muito bacana, muito interessante para quem gosta de ligas sul-americanas, é mais um prato cheio aqui no In The Level 2002. Eu vou ficando por aqui, quem sabe aí eu ganho um like, ainda mais a inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. E aqui estão as estrelas deste gran encontro. Pronto galera, vamos lá. E em que é este emocionante encontro? Justo. Furei. Furei. É um arco. Furei. Furei. É um arco. Sale o balão, saque de meta. Que opinas, Juane? Llegan bem, mas falta um pouco mais de definição. Furei. É um barrio esplendor o balão, mandala. Levanta o balão, ao outro lado. É um barrio esplendor o balão, mandala. Llega muito bem. Furei. É um arco. É um arco. Agora miremos como foi o gol. Furei. É um arco. É um arco. Logra sacar o centro Que excelente jogada Que golaza Oh Avanza muito bem com o balão Grazi Que contra gol tem Llega o centro Levanta o balão ao outro lado Agora vamos ver como foi o gol Tranquilo Llega o balão ao outro